Eu vi o Tony e o Eddie subindo para a kart na época, mas para mim estava claro que eles estarão os dois terminando o segundo ano deles de Indy Light e eu estava só no meu primeiro ano. Então, mesmo tendo tido performance e disputado com eles, eu não tive a oportunidade que eles tiverem de subir aquele ano, mas eu vi que estava no caminho bom e apareceu a oportunidade para a TASMA de Indy Light aquele ano. Então, eu não tinha oportunidade para a kart mesmo, não teve nenhum, mas essa oportunidade de TASMA de Indy Light já me deixou bem satisfeito, que era a principal, então foi legal. Cara, para mim, foi um ano difícil, mas ao mesmo tempo um ano muito legal, porque pela primeira vez que você está tendo oportunidade de competir no nível mais alto, que tem lógico que na Europa é Fórmula 1, mas nos Estados Unidos é a kart, então eu tendo oportunidade de competir com pessoal top pela primeira vez na minha carreira toda, foi uma coisa muito legal, e uma coisa que eu achei que foi legal também de cara, com a PBI, né, Arceiro Wells, né, 99 era PBI, chamá-la já, não era Arceiro Wells mais um. E na minha terceira ou quarta corrida, a gente conseguiu um quarto de colocação Nazareth com eles, depois esse quarto de novo, onde é que foi mesmo, a gente teve alguns, dois quartos lugares na temporada, então tipo assim, foi, e eram os melhores resultados que a equipe tinha conseguido até então, e isso como, e até então, era como, era para a Toyota, melhor resultado da Toyota, então assim, isso com o Prutt, companheiro de equipe, que era um cara experiente, estava lá há muitos, muitos, muitos anos, então, eu conseguindo andar ali, fazer o trabalho, foi um ano, foi um ano, foi um ano, lógico, difícil, mas legal demais, foi um ano que, não vai escapar muito da minha memória. O Prutt foi um ano, foi um ano, para mim, na situação que eu estava, no segundo ano, na CART, né, que, no primeiro ano já tive muito bem, mas ainda muitas quebras, muitas coisas determinadas, e, em 2000, a gente conseguiu, assim, com, conseguiu, com a equipe, com a PPI, várias vezes, chegar entre os cinco primeiros, várias vezes, chegar entre os primeiros, e, eventualmente, ganhar a corrida de Chicago, que foi uma coisa que a equipe nunca tinha ganho corrida na história, então, para mim, uma vitória que, eu acho que sendo a minha primeira vitória com uma equipe que nunca tinha ganho corrida, é uma coisa que, profissionalmente, nos dá orgulho, é um fato que eu fico muito orgulhoso, e tenho, lembro de tudo, exatamente, da equipe até hoje, e foi uma coisa, foi legal demais, tanto para a equipe, quanto para mim, também, né, lógico, foi um ano que eu. Na verdade, eu tive um contato com a PPI, que foi engraçado, que foi pouco antes da corrida de Chicago, que eu comecei a falar com eles, que foi em julho, quer dizer, foi cedo ainda, né, Aí, depois da corrida de Chicago, eu continuei a conversar com eles, mas eles foram os primeiros a chegar ali para conversar, e, ouvindo aquele negócio de uma oportunidade na New Manhattan, eu meio que, fazendo, não gosto de perder, né, e até foi, para a gente falar a verdade, eu nem me lembro quando foi, mas foi cedo, e não chegou, não tiveram outras equipes que chegaram a, não deu tempo de outras equipes chegarem a me procurar, sabe, foi a Fanny Manhattan que chegou lá cedo, antes de todo mundo, e comecei a conversar, e já entrei uma sintonia, foi a equipe que já sentiu sintonia com todo mundo de cara, e eu fui. Mas, uma grande parte desse tempo foi tudo meio secreto, assim, porque tinha negócio de contrato com a Toyota, a New Manhattan era Ford ainda, então, não foi complicado, mas tem tudo certo. E uma proposta da New Manhattan naquela época, ninguém era de recusar, né? No meu segundo ano, uma proposta da New Manhattan era tipo um sonho, né? Uma coisa muito legal. Após competir pela primeira vez em um time de ponta, a New Manhattan em 2001, teve algum convite para a IRL em 2002, ou nem houve, ou você nem pensava nessa época em mudar? Não, na verdade eu não pensava em mudar, mas eu tive uns contatos, assim, final de 2002, muito de 2002 também, mas eu não pensava na IRL, porque a IRL naquela época estava bem abaixo da kart ainda, todas as equipes principais ainda estavam na kart. Então a IRL era meio que só o pessoal de grid que estava na IRL, então eu não tinha nem dúvida. E mesmo no final de 2002, uma coisa legal, no final de 2002 aconteceu que ele levou um pouco, todas as moradoras, agora a Toyota, a Honda, a Mercedes tinha acabado de sair, a Ford ainda estava também, não saem da kategoria. Então o que aconteceu foi que ele, no final de 2002, mesmo tendo convites para a Toyota e para a F1, mas a situação na kart na New Manhattan era uma coisa tão boa, que eu já vejo esse jeito, que é aqui melhor do que a New Manhattan, e não vai ser muito fácil conseguir. Mesmo para a F1, para a Toyota, tinha oportunidade, lógico que eu tinha um sonho, mas eu já pensava assim, mas na verdade eu acho que eu vou ficar aqui em nenhuma raça. Só que no último momento, apareceu aquele rumor, aquele que a kart começou a cair, as montadoras iam sair, começou a gerar um rumor muito grande, que a categoria poderia acabar, e as montadoras saindo, mas é isso, está aparecendo com a kart que vai dentro para a frente. Mas, no final de 2002, na verdade foi, secretamente, que se eu decidir o campeonato, eu já meio que tinha de boca fechado com o pessoal, com a cara de F1, não, porque a situação da categoria do ano seguinte não vai ser tão boa. Então, pode se dizer assim, um dos motivos por que você foi devagar no Alameda, e a categoria do ano seguinte, foi, foi, um dos motivos, porque trocar em uma raça, eu não ia trocar no F1, eu só troquei porque a categoria do Marecic não ia ter patrocínio, eu não ia ter votadoras, envolvidas, eu não ia ter uma categoria forte daí para frente, como começou a cair muito depois disso. Então, eu meio que fui, porque não ia ter aquela realidade que eu estava dentro, eu não ia insistir mais. Do lado do esporte, o que era mais legal? Porque, dentro daqueles carros, daquele tipo de, primeiro, motor, chassi, para todo mundo, era muito, muito mais um trabalho, uma equipe piloto, sabe isso? Não tinha nenhum trabalho de montador, projetista, projetar um monte de coisa, e já, era todo mundo com os carros relativamente, muito parecidos. Quer dizer, carros iguais de construção, mas com a diferença mais no acerto, entendeu? Ganhar um negócio de esporte muito de equipe, não ia muito para a parte de engenharia de desenvolvimento tanto. Então, nessa parte, na parte do esporte, era uma categoria extremamente saudável.